Aniquilada Sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Caiu o som do grave, para o plano estourado Que tão bichote, vá Passa com raiva, manda com a Ereclade Que a equipe que se apresenta na pista de feriade, viu? Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá, baby A cura do ar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Eu tô na maqueijada, eu tô na maqueijada Eu tô na maqueijada, eu tô na maqueijada E tu me chora demais Chore, 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 chore Chore, chore, chore